Dá pra imaginar uma sala onde as crianças não se encostam, ficam a dois metros de distância e não compartilham o material? Tá brincando comigo? Obrigadinho. Eu sei que tudo ainda está incerto, algumas escolas estão voltando para o ensino presencial, outras já voltaram, outras continuam pelo ensino à distância e independente da forma, alguns hábitos vão ficar com a gente ainda por algum tempo. Por isso, nesse vídeo eu separei algumas ideias de atividades para você ensinar sobre os cuidados que nós temos que ter com o distanciamento social e com o uso da máscara. Eu sou a professora Cruja e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu imagino que assim como eu, você deve estar pensando, que loucura que vai ser ensinar o distanciamento social para as crianças. Sendo que até muitos adultos não estão respeitando. Sim, realmente vai ser um desafio enorme. Só mais um dos desafios entre tantos os outros que nós, professores, já enfrentamos. E quando eu pensei em todos os desafios que nós já enfrentamos em todos esses anos, eu relembrei que a pandemia realmente mostrou o quanto os professores são inovadores e resilientes. Então, vamos que vamos, que a gente está junto nessa. E se você gostou do tema desse vídeo, já aproveita para compartilhar esse vídeo com seus amigos professores. Se inscreve aqui no nosso canal, pois quando você se inscreve e compartilha os vídeos, você mostra para o YouTube que você gosta do meu conteúdo. Uma das maiores mudanças no ensino neste ano são o distanciamento social e o uso da máscara. E o nosso trabalho como professor não é apenas praticar, mas também garantir que os nossos alunos façam isso também. A OMS, ela explica o porquê a gente deve praticar o distanciamento social por conta do Covid. Então, o Covid, ele se espalha principalmente entre as pessoas que estão em contato próximo, cerca de dois metros por um período prolongado. A propagação, ela acontece quando as gotas de saliva de uma pessoa infectada caem na boca ou no nariz ou até mesmo na mão de uma pessoa próxima e ela acaba levando a mão ao rosto. Mas a verdade é, você sabe o que é distanciamento social? Ou os seus alunos realmente sabem o que é o distanciamento social? A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais fez uma publicação bem legal explicando tudinho, bem certinho. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você compartilhar com os seus alunos. Mas realmente é muito legal você já começar a sua aula assim, perguntando o que eles sabem. Eles sabem o que é o distanciamento social? Eles sabem o que a gente precisa fazer? Mas é legal você já começar a sua aula perguntando. Vocês sabem o que é o distanciamento social? Deixar que eles tragam e depois você só complementa ainda mais sobre o assunto. Como eu falei, uma das maneiras mais seguras de se fazer o distanciamento social é ficar a dois metros de distância das pessoas que estão no mesmo ambiente. Só que as crianças, elas são muito visuais. Se você falar, olha, você precisa ficar a dois metros de distância do seu colega. Isso realmente não vai fazer muito sentido na cabeça dela. Então eu pensei, quais são as maneiras da gente explicar o distanciamento social de uma maneira didática e lúdica para as crianças? E você pode começar explicando a diferença, primeiro, do que é perto e longe, com alguns exemplos de cartazes ou fotos. Outra maneira é realmente mostrando quanto é dois metros de distância. Então se você estiver no ensino presencial, você pode levar uma trena ou até mesmo uma fita métrica, medir a sua sala, medir o espaço da escola. E se você estiver no ensino remoto, você pode pedir que eles meçam a distância na casa deles. Então quanto que é aí na sua casa? Qual é a distância da porta até a sua cama? Dá dois metros? E aí as crianças já vão trabalhar medidas. Poxa, mas aí toda vez que eu for usar, eu preciso andar com uma trena? Então que tal a gente contar os nossos passos? Dois metros equivale a mais ou menos de nove a dez passos. Então é só você contar toda vez que você estiver perto de alguém para ver se você está respeitando o distanciamento social. Outra maneira bem legal que eu encontrei foi contando a história do dominó. Então eu trouxe aqui ao fundo o dominó e eu fiz um vídeo aqui no canal contando para as crianças sobre essa história. Se você quiser passar para os seus alunos, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você assistir também. Então a gente vai começar falando do dominó, que o dominó são as pessoas. E aí você vai montar duas fileiras. Uma fileira com todos os dominós bem juntinhos, como eu fiz aqui, e outra fileira onde a distância é maior entre os dominós. E aí a gente vai falar, bom, se uma pessoa está doente, ela vai acabar infectando as outras pessoas. Agora, se as pessoas estão respeitando o distanciamento social e essa pessoa ficar doente, ela não vai contaminar as outras pessoas, porque elas respeitaram o distanciamento. Eu vejo realmente que o maior desafio é a gente conscientizar a importância de se proteger e proteger o próximo. Então é bem legal você propor uma conversa em sala de aula sobre respeitar o espaço do outro. Qual é o espaço do outro? Uma forma bem legal de você mostrar esse espaço é com um bambolê ou até mesmo com um adesivo no chão para marcar a distância que os alunos devem ficar separados. O legal da fita adesiva ou do adesivo é que é um recurso barato e bem visual. Então ajuda bastante. E como eu falei, as crianças são muito visuais. Então é legal você conversar exatamente o que você espera delas sobre as novas regras da sala. Então eu fiz alguns cartazes falando sobre as regras. Então as regras de como você usar a máscara, principalmente sobre não compartilhar a sua máscara com nenhum colega. E também tem como você usar a sua máscara corretamente. E tem mais de 10 cartazes para você espalhar pela sua sala com as regras. Então use sempre o álcool em gel. Não toque nos amigos. Não toque no seu rosto nem na máscara. Tem esse cartaz de Previnase. Opa, está de ponta cabeça. Tem esse daqui. Mantenha a distância. Use sempre a sua máscara. Então tem vários cartazes. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você conferir esse material. E esses recursos visuais não só ajudarão os alunos em sala de aula a lembrar todos os novos combinados, mas também vai mostrar aos pais dos seus alunos e às demais pessoas da escola que você está conversando com as crianças, que você está ensinando como manter uma sala de aula muito mais segura. E me conta já aqui nos comentários o que você tem feito na sua sala de aula. Eu vou adorar saber o que você tem feito. E se você puder, já me segue lá no Instagram o arroba professora coruja para a gente poder conversar e trocar mais ideias sobre o distanciamento e uma sala de aula mais seguras. Então mostre também que há outras maneiras da gente se cumprimentar. Lá em 2018 eu fiz umas plaquinhas para acolhida e no atual momento a gente pede novas maneiras porque a gente não pode mais se abraçar, não pode mais se beijar. Então eu disponibilizei uma nova acolhida com oito maneiras diferentes de você cumprimentar. Você encontra para baixar gratuitamente lá no nosso site. E também tem um vídeo só falando sobre acolhida aqui na descrição do vídeo. Vou deixar esse vídeo aqui do nosso canal que está muito legal falando só maneiras diferentes para você acolher os seus alunos. E é legal você também conversar com eles quais as maneiras seguras existem para a gente poder cumprimentar as pessoas. Às vezes eles acabam trazendo outras ideias. Outra maneira é cantando. As crianças elas amam música. Pesquise músicas como tema para que elas gravem então as novas regras da sala de aula. O Marcelo Serralva que é um grande amigo da internet fez uma música muito legal. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você ouvir e cantar com a sua turma também. Aproveita para seguir o Marcelo porque ele tem várias ideias super legais. A Pinkfong, que é a empresa que criou a música do Baby Shark ela também fez uma música bem legal só que em inglês. E eu também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo caso você queira usar. Você também pode dançar. Você conhece a dança da prevenção do Covid? Eu fiz um vídeo lá no meu Reels no Instagram fazendo alguns passos para prevenir e agora você pode ensinar para os seus alunos também fazer com os seus alunos para eles sempre lembrarem de manter o distanciamento cobrir o rosto e assim nós vamos dominar o coronavírus. Mentira gente, a gente não vai dominar só com essa dança então tomem vacina. E outra maneira da gente se manter seguro é usando a máscara. Então eu fiz uma atividade mostrando a importância de usar a máscara e as maneiras corretas de se usar a máscara. Então eu trouxe aqui a primeira atividade que é sobre a minha máscara onde a criança vai pintar a máscara a máscara favorita que ela tem ela vai colocar onde eu preciso usar a minha máscara eu respondi na escola, no mercado e no meu condomínio e aí a criança pode escrever onde ela deve usar a máscara dela. Então a criança vai assinalar quais são as afirmações corretas. E por último ela vai se desenhar com a máscara. Essa atividade você encontra também o link aqui na descrição desse vídeo. E por trás da máscara sempre tem uma criança com várias qualidades. Então eu fiz essa atividade onde a criança ela pode, no caso você pode escrever o nome da criança no caso da educação infantil a criança vai se desenhar então ela tá de máscara tira E pro pessoal que já é alfabetizado do Fundamental 1 eu coloquei aqui algumas qualidades que definem você. Então eu coloquei aqui que eu sou uma pessoa corajosa eu sou determinada, eu sou feliz, eu sou uma pessoa muito amiga então eu escrevi aqui algumas palavras e eu me desenhei. Fiquei igual? Não! E se você gostou dessa atividade ela é bem facinha eu vou te mostrar como fazer agora. Então você vai imprimir a folha e agora nós vamos fazer as dobras. Então nós temos uma dobra aqui e uma dobra aqui nós vamos começar dobrando e agora nós vamos colocar a parte de baixo assim cobrindo o nariz e a boca da nossa pessoa Feito então a dobra as duas dobras que eu acabei de mostrar pra vocês é só dar pra criança então se desenhar conforme as suas características e preencher aqui a parte de baixo ou com o nome ou com as características dela Além da máscara existem outras coisas que a gente pode fazer como lavar as mãos, usar o álcool gel essas que também são atitudes que previnem Então é legal você fazer atividades para que as crianças realmente aprendam No nosso site você encontra outras atividades sobre distanciamento social e eu também fiz essa atividade ensinando como lavar as mãos corretamente Então aqui você tem utilize água e sabão, esfregue as mãos, limpe entre os dedos, limpe os polegares, as costas da mão e os pulsos Então a criança vai recortar e colar na ordem certa tem aqui os números é legal você levar as crianças realmente para lavar as mãos fazer antes os movimentos em sala de aula para que assim elas fixem ainda mais a maneira correta de se lavar as mãos E é legal você questionar os seus alunos eu sempre falo, as perguntas são poderosas questione se existem outras maneiras de ficar seguro de se manter o distanciamento social porque isso, tanto da educação infantil até o ensino médio quando a gente pergunta, as crianças trazem coisas incríveis para a nossa sala de aula que muitas vezes a gente nem tinha percebido E por mais difícil que pareça, seja claro e consistente nas instruções as crianças elas são super curiosas, elas têm sede de aprender então se aproveite disso E aproveita para contar com a família Eu sei que tem casos que nós não podemos contar com as famílias mas é importante você tentar Então comunique os pais sobre a sua aula fala para eles conversarem com as crianças mostre que você espera o apoio deles para que realmente dê tudo certo E fica calmo, respira Eu tenho certeza que você está dando o seu melhor por mais difícil que toda essa situação seja independente de ser presencial ou no remoto Eu sei com certeza que você está fazendo o seu melhor Então fique calmo Cuide de você Aqui no canal eu fiz um vídeo bem legal falando alguns cuidados que os professores podem tomar no dia a dia para se cuidar na volta das aulas presenciais caso você volte presencialmente Eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo E eu realmente espero que essas dicas te ajudem E já aproveita e coloca aqui nos comentários Qual outra ideia você teve para ensinar o distanciamento social da sua sala Para você ensinar sobre como a gente se manter seguro Porque na verdade o seu comentário ele pode me ajudar e ajudar outros professores também Aproveita e já compartilha esse vídeo com outros professores Se inscreve aqui no nosso canal para você receber mais vídeos Um beijo e eu te espero no próximo vídeo